Boa noite, gente boa! De acordo com o capítulo 5 do livro Cristianismo Através dos Séculos, de Erling Kerns, nós vimos o seguinte, que o Novo Testamento não é apenas o ponto mais alto de uma montanha de literatura religiosa, ao contrário, é o ponto mais elevado de uma cordilheira de literatura religiosa produzida pela Igreja Primitiva. Então, a gente tem o Novo Testamento de então, mas esse Novo Testamento passou por toda uma peneira, teve uma série de coisas para nós chegarmos onde nós chegamos. Então, os escritos dos pais, os pais da Igreja, preenchem amplamente o vazio de informações históricas entre o período do Novo Testamento e a última parte do quarto século. Os líderes da Igreja, pela pena e pela voz, construíram uma literatura apologética e polêmica para aclarar as concepções de fé. O nome Pai da Igreja tem sua origem no uso do nome Pai, dado aos bispos, especialmente no Ocidente, para exprimir sua carinhosa lealdade. O nome foi usado mais amplamente a partir do terceiro século para descrever os campeões ortodoxos da Igreja e os expoentes de sua fé, certo? Então, geralmente esses homens eram bispos. Patrologia ou Patrística é o nome do estudo da vida e das obras destes homens que viveram em sua maioria no período entre o fim da Era Apostólica e a realização do Conselho de Calcedônia em 451 d.C. Então, certas características dele leiam-se bem claramente nestes escritos. Seu estilo é informal. Suas singelas expressões de fé e de piedade sincera mostram pouca influência da educação filosófica pagã que se pode ver nos escritos de origem e clemente. e deixa eu ver aqui... Opa, perdão! Eu não peguei aqui uma informação importante. Deixa eu ver aqui... Isso! Os homens que conheceram os apóstolos e a doutrina apostólica levaram adiante a tarefa de produzir uma literatura cristã. E a gente vê que certas características delineiam-se bem claramente nesses escritos. Porque tem pouca influência da educação filosófica pagã. Certo? E aqui, os pais apostólicos nutriam uma grande reverência pelo Velho Testamento deles e servindo para apoiar suas ideias. Lembra daquela questão de os apóstolos? A Bíblia que os apóstolos tinham era o Antigo Testamento. O restante vinha de quê? Das anotações, das epístolas, da tradição sobre a caminhada de Jesus. E aí, eles comunicavam isso para os cristãos de então. Certo? E aí, os pais da igreja, eles eram um elo da igreja de então com os apóstolos que já tinham morrido. Aqui, a gente verifica que é possível notar-se um uso realmente excessivo da interpretação tipológica. O cristianismo é apontado como um cumprimento das profecias e dos tipos do Velho Testamento. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui essa questão. Na literatura epistolar, a gente tem Clemente de Roma, entre 30 a 100 d.C. Por volta de 1995, teve lugar um sério problema na igreja de Corinto. Dois anos depois, Clemente, o presbítero principal da igreja em Roma, escreveu sua primeira epístola aos cristãos de Corinto para exortar os cristãos em revolta contra os presbíteros e acabarem com os problemas e obedecerem seus presbíteros. Isso que aconteceu. Deixa eu ver aqui. que é tida como o escrito cristão mais antigo depois dos livros do Novo Testamento. Depois de uma introdução que recorta o espírito excelente da igreja nos primeiros tempos, Clemente faz uma série de exotações sobre as virtudes cristãs. E aí a gente tem algumas informações sobre Clemente de Roma. Deixa eu ver aqui mais algumas anotações. A obediência ao bispo seria a garantia prática da unidade cristã. É o miolo do texto. Inácio. Primeiro e segundo século d.C. Inácio, bispo de Antioquia na Síria, que devido ao seu testemunho cristão foi preso pelas autoridades e enviado para Roma para ser devorado pelas feras nos Jogos Imperiais. e ele, por exemplo, escreve a carta aos romanos é fundamentalmente um apelo para que não se tomasse qualquer providência para livrá-lo do martírio em Roma. Inácio saúda sua morte próxima e procura evitar também qualquer gesto que pudesse impedi-lo de tornar-se o pão puro de Cristo a ser triturado pelos dentes das bestas. Gente, eu olho para isso e falo assim não, eu não sou crente não. A gente por muito menos, né? O pastor não deu bom dia, o pastor não deu boa tarde, o pastor não ouviu o meu áudio longo do WhatsApp, o pastor não curtiu minha postagem no Facebook e a gente tem um cara aqui que está pedindo ao seu povo para não interceder por ele para que ele seja realmente ali triturado pelo dente das feras. Então a gente vê que assim esse antigo pai da igreja ele dá uma uma ênfase à obediência ao bispo como forma de manter a unidade e evitar o avanço da heresia. Então havia essa preocupação de unidade de caminhar com o bispo para que a igreja não pegasse o caminho da heresia, das facções, certo? Então é muito importante observar isso. Policarpo a gente tem do ano 70 ao 155 Policarpo autor de uma carta aos filipenses que relembra a carta de Paulo e esta igreja pode conhecer de perto a mente dos discípulos por ter sido discípulo de João. Bispo de Esmina durante muitos anos foi martirizado em 155 tendo sido apunhalado até a morte e depois queimado numa estaca. Eita! Então a gente tem também a epístola de Barnabé. Esta carta é geralmente conhecida como Pseudo Barnabé por ter sido escrita por outro que não Barnabé do Novo Testamento. Há evidências internas para isto embora muitos pais da igreja o tenham identificado como Barnabé do Novo Testamento. Cresci que a carta foi escrita depois de 130 por um cristão de Alexandria. Epístola a Diogneto O tutor de Marco Aurélio cujo nome era Diogneto pode ser o homem a quem esta carta foi escrita por algum escritor anônimo do final do século II ou começo do III. A epístola é mencionada entre os escritos dos pais apostólicos apenas por hábito. Sua natureza é apologética e deveria ser considerada mais como parte da literatura apologética. Segunda epístola de Clemente aos Coríntios embora não seja uma carta mas um sermão ou homilia e não tenha sido escrita por Clemente esta obra é geralmente tratada entre os escritos dos pais da igreja por Clemente por Clemente se eu ver dos pais apostólicos apostólicos perdão foi escrita por volta de 150 o autor está interessado numa interpretação sólida de Cristo na crença na ressurreição do corpo e na pureza da vida por parte do cristão. Papias as interpretações dos ditos do Senhor foram escritas nos meados do segundo século por Papias bispo de Herápolis na Frígia para recordar as informações que receberam dos primeiros cristãos que conheceram os apóstolos é possível que Papias tenha sido discípulo de João o documento trata da vida e das palavras de Cristo embora desaparecidos alguns fragmentos podem ser lidos nos escritos de Eusébio e Irineu então a gente tem aqui na questão de livros e pergaminhos literatura epistolar mas temos também literatura apocalíptica como o pastor de Ermas concebido a partir do livro de Apocalipse foi escrito possivelmente em 150 por Ermas considerado pelo autor do cano moratoriano como irmão de Pio o bispo de Roma entre 150 e 155 o uso que o autor faz de visões e de alegorias aponta para a obra de John Bunyan mas infelizmente Ermas não possuía a mesma capacidade do escritor puritano o objetivo da obra é moral e prático então a gente por exemplo vê que ele fora escravo de roda uma senhora cristã de Roma ela o libertara e eles se tornaram um rico negociante como decorrência dessa experiência surgiu sua obra escrita para chamar os pecadores ao arrependimento o arrependimento e a vida santa são a chave do livro certo? e o autor de O Pastor mostra-se muito preocupado com o indivíduo em relação à sociedade cristã a igreja seguindo aqui a gente tem também a literatura catequética o pequeno livro o Didaquê o ensino dos doze apóstolos ficou conhecido em 1875 quando o homem chamado Briênios o descobriu de uma biblioteca eclesiástica de Constantinopla publicando-o em 1883 este manual de instrução eclesiástica foi elaborado possivelmente em meados do segundo século na forma em que chegou até nós muitos estudiosos porém propõem uma data anterior no final do primeiro século em fase de suas semelhanças com as práticas do novo testamento e por exemplo a gente observa que o autor discute a seguir alguns problemas litúrgicos como o batismo o jejum e a ceia o corpo isso no início do livro certo? então a gente tem algumas informações sobre como distinguir falsos profetas dos verdadeiros o falso profeta como alguém que procura alimento e acolhida sem retribuir a igreja em termos de inspiração espiritual e a gente tem também essa discussão torna evidente a importância do Didaquê a uma ilustração da vida da igreja primitiva entre 95 e 150 depois de Cristo então o leitor atento da literatura agora discutida se sentirá gratificado em termos de conhecimento e inspiração é realmente lamentável que estes escritos de edificação tenham sido negligenciados pela igreja através dos séculos então a gente tem aqui mais um capítulo do livro A Igreja Através dos Séculos de Erling e Cairn tratando do avanço do cristianismo no império até o ano 100 do livro A Igreja Através A Igreja Através A Igreja Através